Passada a etapa da discussão sobre a reforma da Previdência, a reforma tributária será uma prioridade do governo? Sem dúvida, aliás, uma prioridade que vem sendo anunciada pelo nosso ministro Paulo Guedes desde a época da transição. Nós entendemos que a nossa carga tributária não é adequada, não só pelo tamanho, mas pela sua complexidade. Hoje há uma verdadeira briga entre os entes federados, município, estado e o próprio governo federal, no sentido de buscar recursos junto ao empreendedor. Há uma guerra fiscal entre os estados, a carga tributária é excessiva, ela é regressiva, ela tributa o consumo, então ela não é inteligente. Então isso precisa realmente ser reestruturado. Nós entendemos que, em caráter geral, deve haver uma diminuição progressiva do tamanho dessa carga tributária, aliada a uma simplificação dessa carga, o que vai permitir, inclusive, a ampliação da base de tributação, porque na hora em que você torna o imposto menos complexo e menos gravoso, você incentiva a formalização. É um movimento absolutamente natural. Isso vai permitir, eu acredito, um grande avanço na produtividade, na própria dinâmica das empresas brasileiras, para que elas possam ter melhor competitividade, tanto interna como externamente, na comercialização e na venda dos seus produtos e serviços. Há, por exemplo, a questão do E-Social. Só por dizer, milhares de empresas do Simples Nacional estão agora aderindo ao E-Social, estão tendo que ir, vai ter mudança no E-Social? Não, as mudanças que nós estamos preconizando são, na verdade, ajustes para que nós possamos tratar de forma desigual os desiguais. Não é possível que uma padaria seja tratada como a Volkswagen, pelo grau de complexidade que as atividades se distinguem entre si. Então, essa uniformização, ela faz mal a própria aplicação do projeto como um todo, da ação como um todo. O E-Social é um instrumento, uma ferramenta extremamente necessária e importante para o governo, como uma coleta de dados que vão permitir a formulação de políticas públicas, de fiscalização e de regulação de forma eficaz. Então, as modificações que eventualmente ocorrerão serão no sentido de modernizar, dinamizar, desburocratizar e permitir que aqueles que têm dificuldade, pela sua complexidade, de se integrarem ao sistema, o façam de uma forma mais simples.